Olha aqui, não vai dar tempo do mato crescer em cima do teu túmulo e a maior parte das pessoas que te conheceram, eu já vou ter esquecido de você. 10% vão comemorar a tua morte, 10% vão chorar e 80% não vão estar nem aí. Esse é o mundo pelo qual você mata e morre, um traidor, um péssimo pagador que te rouba a Deus e em troca não te dá o quê? Nada, só fumaça e ilusão. A começar por nós, que daqui a alguns anos, Deus sabe quantos, não seremos mais que um monte de pó dentro de uma gaveta de cimento. Um bocado de pó com restos de ossos numa gaveta de cimento. E estamos aí como se fôssemos deuses imortais. Acha o caminho e acha logo!